Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar a respeito sobre jogos que você tem no seu smartphone e que você utiliza essa amareche aqui para estar jogando eles normalmente aí, tá? Então, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, o que acontece? Quem me mandou a dúvida foi a Erika, tá? Falando que comprou uma manete dessa, não informou o modelo, não tem problema algum, tá? Ela informou que ao conectar, ao parear a manete no smartphone, ela tem alguns jogos que ele não funciona, né? Que essa manete, ela não funciona. Ela pergunta o seguinte, você sabe me informar o porquê? Bom, o Erika é o seguinte, essa manete, ela foi desenvolvida para alguns jogos mesmo, outros não vai funcionar. Para que outros funcionem normalmente, você tem que estar baixando um aplicativo, tá? E fazer a configuração desses jogos nesse aplicativo, ok? Esse aplicativo, ele está disponível no Play Store, ele é totalmente gratuito, ele chama Octoplus. Esse aplicativo aqui que tem uma alga, não sei, sei lá, tá? Esse aplicativo aqui que você baixa e instala. Essa versão aqui é a paga, é a pró, mas a versão gratuita, acredito eu, que dê para fazer também a mesma coisa, tá? Ok? O que que acontece? A primeira coisa que você vai fazer, você vai vir nessa parte inicial aqui e vai clicar no símbolo mais e vai adicionar o jogo que você já tem aí no seu smartphone. Ao adicionar o seu jogo, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, tá? Ele vai entrar normalmente aí, tá? E ele vai ficar com essa carinha aqui, tá? Espiando, não sei se está dando para você observar aí, tá? Quando você clica nessa carinha aqui, você vê o símbolo de mais e você coloca os controles aí para você estar movimentando os jogos, tá? Eu vou ser sincero com você, é recente que eu tenho essa manete aqui, Então, eu ainda não parei para poder mexer em todas as configurações dela, eu ainda não parei para estar configurando um jogo, tá? Eu configurei dois jogos somente, eles deram certo, e outros dois que eu tentei configurar que eu já apaguei, eles não deram certo. Então, eu estou estudando um pouco mais a respeito desse aplicativo, tá? Para poder fazer um vídeo melhor aí, mais rico em detalhes aí, para que vocês possam fazer, né? Tirar suas próprias conclusões, para estar fazendo vocês mesmos aí as configurações necessárias que é preciso aí para o aplicativo, tá bom? Bom, no momento é só isso, tá? Eu espero muito poder ter te ajudado de certa forma. Vou estar fazendo novos vídeos a respeito desse aplicativo para poder estar tirando a dúvida de vocês aí, tudo bem? Então, eu fico por aqui e a gente se vê nesse mesmo canal e outro vídeo. Tchau, tchau!